Olha, a Bahia registrou duas quedas de aeronave em um intervalo de 12 dias. No dia 2 de fevereiro, um avião de pequeno porte caiu em barreiras no oeste da Bahia. Três pessoas morreram. Ontem, o acidente foi em São Sebastião do Passé, na região metropolitana de Salvador, e matou o piloto Jairo Souza, de 55 anos. Segundo testemunhas, o piloto tentou sair, mas ficou preso no cinto de segurança. Eu estive por lá. O vídeo foi gravado minutos depois do acidente na zona rural da cidade de São Sebastião do Passé, na região metropolitana de Salvador. Cara, meu Deus. A aeronave Seneca PT Rei é de pequeno porte e saiu da cidade de Caruaru, em Pernambuco, com destino à cidade de Guanambi, no sudoeste da Bahia. No caminho, passando por aqui, ele fez contato com o aeródromo e informou que precisava fazer um posto de emergência. De acordo com informações de testemunhas, a aeronave estava voando em baixa altitude e de bico para cima. O avião veio naquela direção, bateu na ponta daquela árvore e caiu neste local. A gente viu o avião vindo baixo, o piloto procurando um recurso, e o avião vindo baixo, baixo, com o rabo para baixo, a cara para cima. Aí, quando ele passou por nós, aí ele já veio, a gente veio seguindo ele na frente, a gente seguindo ele lá atrás. Aí, quando ele veio, bateu na árvore ali no dendeseiro, bateu no chão, decolou, voou e bateu aqui no solo e ganhou fogo. Segundo testemunhas, o piloto Jairo Souza tentou sair, mas ficou preso ao cinto de segurança. A gente veio tentar socorrer, mas não teve como a gente socorrer, porque o fogo foi rápido demais e aí o resultado foi isso aí. O corpo de bombeiro chegou logo após a queda e confirmou que o piloto viajava sozinho. Até o presente momento, uma vítima só. Fizemos uma barredura no local, não encontrou vítima mais nenhuma. Isolamos a área para conservar o máximo possível para que a Sinipa faça a devida perícia. De acordo com a polícia, o avião foi comprado por um empresário da Bahia e o piloto, que era natural de Pernambuco, foi buscar a aeronave. O empresário teria comprado essa aeronave e contratou o piloto para levar de Caruaru para Guanambi. Esse não foi o único acidente aéreo registrado na cidade. Há exatos 17 anos, no dia 14 de março, um avião caiu numa região próxima, carregado com mais de 5 milhões de reais. Olha, as causas do acidente vão ser investigadas pelo SERIPA, que é o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que fica em Pernambuco.